Música Começando mais uma aventura turistando pelo Paraná Dessa vez estamos em Amauá da Serra Que fica aproximadamente 90 km de Londrina Acompanhe este vídeo, continue assistindo Para você conhecer um pouquinho sobre este cantinho que nós estamos indo conhecer Música Na verdade o lugar que a gente vai, que fica em Amauá da Serra Fica a 90 km de Londrina Que é o Recanto Pinhão Eu já tinha me deparado várias vezes com esse nome, Recanto Pinhão Sabia que lá tinha esse lugar para ir passar um descanso Para quem quiser ir dormir, acampar Mas a gente ainda não tinha ido lá conhecer E nós estamos indo hoje Além de ir com a nossa família, né? Eu, o Márcio e o Léo A gente também vai com os amigos E com o petacinho da família E a gente vai mostrar para você o que tem por lá Música Chegamos aqui no Recanto Como vocês viram aí pelas imagens Agora a gente ainda estamos sozinhos O Márcio vai montar uma, colocar uma redinha ali para a gente Aqui, tem um laguinho aqui E aí a gente vai ficar aqui nessa beira Quando a gente quiser descansar um pouquinho A gente vai armar o nosso espacinho aqui Estou vendo que parece que tem uma Uma fonte E aí forma uma piscininha Mas olha que bonito esse lago Que gostoso Esse barulho de água Dá uma paz E aí a gente conversou com o rapaz Ele falou que tem uma trilha para a cachoeira Tem mais uma trilhazinha de caminhada para o meio do bosque Atrás do restaurante tem um espaço com banheiro Com ducha Porque quem vem passar o dia Pode usar o banheiro para tomar banho Você vai na cachoeira Se molha, se suja, alguma coisa assim Dá para tomar banho E aí tem esse espacinho para ser utilizado Com tudo incluído no valor do Day Use O Day Use aqui a gente está pagando R$65,00 com o almoço Crianças até 5 anos não paga Crianças de 6 até 12 anos Até 11 anos Depois eu confirmo certinho Paga 50% E aí para cima disso já é considerado o valor normal de um adulto Alguém já me deu uma picada O que foi? Alguém? Quem que foi que deu uma picada? O Léo perseguido pelos bichos já passou repelente Você passou repelente aqui, ó Para cima? Tem que passar Não é só passar onde aparece Os mosquitos entram aqui, ó E ainda também é bom passar por cima da roupa Meu Deus, vai entrar dentro do carro Meu, eles vieram muito pertinho Eu sou muito curioso Ali, pelo jeito, é uma casinha Que as pessoas reservam para dormir Porque aqui as pessoas vêm para dormir, né? Também Além de passar o dia E aí tem várias casinhas Vários chalézinhos Aquela ali é uma delas Tem um grupo chegando Lembra a fonte que eu falei? Então, é uma fonte natural mesmo Que vem lá de cima E aí vira uma piscininha E olha só As nossas crianças já estão se divertindo Na piscina de água natural Que deve estar assim muito... Gelada Não, não está gelada Você fala assim Está assim? Quentinha Está quentinha? Não pode ficar O que que está, Duda? Pode ficar Se estivesse quentinha Todo mundo estaria aqui Hoje é dia 21 de abril de 2018 Dia 21 de abril, né? É um feriado de Tidadense E aqui nessa região já começa a ficar friozinho Está um dia lindo Saiu maravilhoso Mas Nenhuma piscina estaria quente Muito menos uma piscina de água natural, né? De uma mina Mas as crianças já se divertem mesmo assim Vamos fazer trilha, gente! Nossos guias são as crianças Que sempre querem estar na frente São corajosos E hoje a gente está... Esses nossos amigos são bem amigos mesmo Então as crianças são bem unidas E adoram estar juntos Dá para fazer trilha com criancinha pequitinha Olha só No colinho, no papai E a trilha é fácil Então é para todas as idades mesmo Né? Com certeza! Vamos lá! Trilha bem curtinha, bem facinha Vocês viram que tem um acesso ali Tem uma pontezinha de madeira Muito legal E olha essa cachoeira! Olha que linda essa cachoeira! E olha que delícia para entrar Aqui, ó Vem areinha Tem umas pedras também, claro Mas é bem facinho de entrar E aí tem gente ensaiando ali para entrar Eu também vou tentar Porque deve estar muito gelada Mas eu quero viver essa experiência Primeira impressão De entrar nessa cachoeira vai ser agora As crianças só ficaram molhando o pezinho Molhando a barriga e não tiveram coragem Eu vou ter coragem Eu vou entrar nessa água Deve estar muito gelada Vamos! Mais como? Vamos lá, vamos lá. Primeiro mergulho dá muito, muito, muito frio Muito, muito gelado Talvez isso vai ser o ano inteiro Talvez o inverno seja pior, claro Mas é congelante, a primeira impressão, né? Parece que você vai entrar em potermia Mas depois Demos uma nadadinha, chegamos lá na beira da cachoeira Acabou o frio, né, Ellen? Sim Não é? Tô mentindo? Não Vou levar você junto comigo aqui E com a câmera Aqui no meio, onde a gente tá quase chegando Eu não tenho certeza da profundidade Eu não tenho coragem de pôr o pé no chão Porque eu sou cagona É fundo Mas tem as beiradinhas pra criança Tem as beiradinhas pra brincar tranquilo E aqui, olha isso Areia Areia Pura Com certeza Você já se banhou Na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Se ela quiser Se ela quiser também, né? Agora a gente vai almoçar Que nem eu falei O almoço é incluído Ai, tô cansada de subir as trilhinhas Trilha é minúscula, gente Calma T kilog carbonate O almoço é Eu vou fazer as trilhas Como eu fiz Engajadas Obrigado.